Música Estamos de volta com o Hora Bolas, na companhia sempre agradável de Maicon, Daniel, Lucas e Dudo e a nossa convidada, Jéssica Furlaneto, falando sobre... E o Gustavo, né? Claro, a nossa convidada humana e a desumana, né? Que linda! É a Farofa, né? Este lindo animalzinho, né, também. Foi abandonada na ama ou tu comprou? É, eu comprei na ama. Comprei na ama, que bom. Muitas pessoas compram cachorro, né? Jéssica, vocês são obrigadas a atender todos os chamados, assim? Olha esse Maicon, que pergunta essa! Nossa, que louco! Nossa, cara! Essa perfeita! Ô louco, bicho! Essa perna! Na verdade, não. Mas, normalmente, a gente costuma ir. O que a gente faz, normalmente? A gente conversa com a pessoa, pede pra mandar fotos do local, pra gente averiguar se é mesmo o caso da gente ir lá. Mas, tipo, te liga agora aí, sei lá, tu pega o teu carro e vai, que não funciona. Sim, dependendo da situação, assim. Mas cai aonde essa ligação? Tá sempre de plantão. Tem um 0800, isso. Nós temos um celular que fica, troca. Um celular que tem uma escala. Então, cada mês fica com uma das meninas, né? Inclusive... Ah, é por mês? Isso, é por mês. Normalmente. Ou a gente, enfim, manda um WhatsApp pra gente ou manda na página da ama. Então, quem atende antes, passa pro grupo e o grupo decide, daí você vai... Não teria como treinar um cachorro pra atender os telefones, né? Ele é ótimo. Ele já fala no mesmo âmbito, né? Ah, tem que treinar aqueles que ligam também. Exato. Tem hoje, por exemplo, um cachorro esperto, né? Tem, tem. Meu Deus. Se a pessoa quiser adotar um cachorrinho, como é que faz? Por exemplo, as flores vão ver na casa como é que é, tem que cascar. Você tem condições de adotar? Então, assim, o que acontece? A pessoa vai no canil. Muito bem. Porca! A pessoa vai no canil. Ninguém fez essa pergunta hoje ainda. Ninguém tava no script essa, né? Não tava no roteiro essa. Não tava. Então, o que acontece? A pessoa vai lá e normalmente as pessoas adotam por impulso. Isso é bom também, porque se for pensar, parar pra pensar muito, a gente não vai adotar. É difícil, é complicado. A gente sabe que demanda muito cuidado, gasto, enfim. É que o pessoal é chato às vezes também, né? Ah, eu quero que ele... É que adotar é um cachorro de graça. Sabe que tu vai estar preparado, porque tu vai pegar um cachorro, enfim, tu vai querer pegar um... Já teve gente... Ah, não precisa apontar pra mim. Lulu da primeira... Não, eu tô dizendo um exemplo de uma pessoa. Ah, eu tô dizendo... Exemplo de chato, é. É, esse daqui é Lulu Brasileiro. Lulu Brasileiro? É, a gente tem as meninas que colocam os nomes brasileiros nos... E se eu quiser ir, por exemplo, procurar alguma raça... Namorado. Ele tá procurando... Sim, sim. Ele tá procurando direto a linguiçinha, aquele negócio de linguiça. É. Assim, a gente tem muitas misturas. A gente tem muitas misturas no canil. Então, assim, a gente não condena quem vai lá, porque às vezes as pessoas não têm nada noção do que... Estragaram a pergunta. Do que tá procurando. A pessoa... E vai lá e se apaixona por um guaipequinha. Eles são guaipecas, gente. Nós somos guaipecas. Nós somos mais queridos. E tem doador incidente, a mesma pessoa doa vários cachorros pra vocês, doarem? Doam? Não, leva o vinho. Não, primeiro, assim, respondendo a pergunta do mundo. A pessoa vai lá, ela escolhe o animal, esse animal obrigatoriamente tem... ou ele tem que sair do abrigo castrado, ou ele tem que ser castrado posteriormente. Essa é a única exigência que o animal tem. A gente consegue castração a baixo custo, sempre. Então essa é a nossa única obrigação. Quem tem castrado? Porque senão tu vai adotar e aí daqui uns dias a gente vai recolher cria da tua canela. É. Aí tu vai levar lá mais dois, três. É o famoso efeito multiplicador. É, a castração ela é muito benéfica pro animal também. Pra cachorra, pra cachorra, pra cachorra é melhor, até mais benéfica a castração do que pra cachorro. Tipo, a minha ao menos, a Lara. Abraço, Lara. Sempre assisto esse programa. Linda. Né? Ela não... A Lara é minha cachorra. É, é. É assim. A Lara é um silo, né? Mel também. O pessoal confunde Mel o nome de cachorra. Mel é minha... Mel é um apelido. O Zozi também fica no silo direto. E a Lara é minha cachorra, tá? Mel, Lara, tá? Não vamos confundir. Separemos. Melara era um bandido que tinha uma vez. Melara também. De Lonei, Francisco, Melara. Então depois que a pessoa adota, ela pega, ela assina um termo de responsabilidade por esse animal. Então ela pode ser responsabilizada civilmente, criminalmente, caso aconteça alguma coisa com esse animal. Então a gente... E aí depois a gente vai fazer uma visita na casa. Boa. Que é pra quê? Pra ver se esse animal tá... Exato. Pra ver se esse animal tá realmente bem. Se ele se adaptou à família, porque às vezes acontece... Acontece dele não se adaptar da família, não ter condições, enfim, né? Sim, sim. Mas assim... Pra visita sem avisar, assim, pra chegar lá e... Uma incerta. A gente avisa que vai visitar. A gente não fala quando. Mas nem avisa, nem avisa. Pegando o gancho das casas, como é que estão as baias ou casas lá no AMA? Ótimo. A gente tem... O nosso foco é... Todos têm? Todos os cachorros têm baia? Não. Não? Eles dizem... Agora eu vou lá pra minha baia. Como eu não tenho baia? Mas é cama... Como é que é? É um beliche, né? É beliche? É beliche. Eu fui pra minha baia fazer uma festa. Eu fui duas vezes lá, tá? As vezes que eu fui, tinha uns cachorros ali fora e tinha outro local que é de concreto, uma casinha tipo de concreto. Não sei se mudou... É que tem o Minha Casa Minha Vida, tem o luxo... Tem um presidente lá de todo o bairro... De todo o bairro... Tem o líder... Quem é o mais velho morador da baia lá? Olha, tem os que vieram da APA, são vários. Ah, tem? Então são quatro anos, pelo menos, que eles estão lá. Tem os... É que assim, a gente sabe... É os daís, né? O galo veia. Esses que mandam na bagaça? Exato. São esses que mandam. Preto veia. A gente tem três grupos de baias. O que a gente gostaria de fazer é colocar todos em baia, porque corrente é judia. A gente tem cerca de 20 a 30 animais ainda em corrente. Então o que a gente conseguiu agora, graças a nota fiscal gaúcha, isso é muito bom e muito importante a gente colocar. Todo mundo que se cadastra na nota fiscal gaúcha pode indicar várias entidades. São cinco entidades se eu não... Do município? É, do município e uma entidade fora do município. Entre elas é uma entidade de proteção animal. Então o pessoal da Nova Prata pode indicar a AMA. O pessoal que não reside em Nova Prata e quer indicar uma entidade, indica a AMA. E tem também as entidades voltadas à saúde, voltadas à educação. Então nenhuma entidade tira de outra essa pontuação. Todo mundo que é beneficiado por isso. Exato. Além dessa nota pelo sistema aí de ajuda, como que pode ajudar aí? Então nós temos uma conta no Banco Sul, a pessoa pode depositar na nossa conta. Vai estar aqui embaixo a conta depois, ó. É, aqui a conta, ó. Não, a conta tá agora. Agência 0285, conta aqui. 0285, alguma coisa. É, tá. Isso aí. A gente tem também os nossos carnês da AMA. Tem uma pessoa... O Maicon lá diz, ah, eu quero ajudar 5 meses a AMA com um carnezinho. É um boletinho. É um boletinho que vai pra tua casa. Eu sei onde tu mora, posso te mandar. Só não vai mandar whey pros cachorros lá. Seus cachorros me safem, dá. É um boletinho do Dr. Jerry lá. É. E qual? Dr. Jerry? O Bulldog. É, o Bulldog. Podem ajudar também doando materiais de limpeza, passoura, produtos em geral, né? Desinfetante, enfim. Shampoo. E também indo lá. Indo lá. Eu vi agora, acho que no Face ou no Jornal... No Insta. Tinha um pessoal da Prefeitura limpando o terreno. Sim, então... Em virtude do dinheiro que a gente arrecadou com a nota fiscal gaúcha, que nós fomos beneficiados, graças a todas as indicações da Nova Prata, a gente tem que agradecer muito, muito obrigada, pessoal, que ajudou, que cadastrou. Eu vou ver se cada um de vocês não está cadastrado, a gente vai cadastrar. Podemos cadastrar. Porque com esse dinheiro a gente vai conseguir construir 17 novas baia. Que legal. Cada baia comporta de 2 a 3 animais. Então, assim, a gente vai conseguir tirar os que estão... É o triplex, então. É, é isso aí. O Bruno vai dizer que não é de vocês, né? E a mão sobra. Se o Mano Lima chegar lá com a sua cadela baia, vai ter baia para ela? Ela vai ter que dividir com alguém. Então não é vantagem. É, vai ter que dividir com alguém. Jéssica, quem que ajuda? Minuto de sabedoria hoje poderia ser, né? Conto com a sorte, com a minha cadela baia, que às vezes a pobre me ajuda, outras vezes me atrapalha. Minuto de sabedoria. Então, quem ajuda hoje na construção das baias é muito importante a gente colocar. Claro. A prefeitura está ajudando muito a gente. A prefeitura ajuda com roçada. A prefeitura vai ajudar agora com a mão de obra dessas baias. Então a gente vai conseguir comprar material com o valor da nota fiscal gaúcha e o jantar dançante que nós fizemos. Que foi bem divertido. Que é bom para cachorro. O pessoal ajudou bastante, se divertiram, enfim. E o que sobrou da comida todo mundo levou para o cachorro, né? Os cachorros eram a sopa, o Mickey, o carreteiro, né? Todos os nomes de cachorro, né? Carreteiro. São várias empresas também que nos ajudam. Muitas empresas, inclusive agora a gente vai fazer a nossa agenda. E nessa agenda a gente tem as empresas madrinhas que nos ajudam. E elas patrocinam com um valor e aparece logo na nossa agenda. Quem ajuda também é um projeto muito importante e muito legal que é o Patas Pra Que Te Quero. Não, mas você tinha falado o quê? Patas Dadas. Patas Dadas é o nome do meu homem lá de Porto Alegre. Tem uma outra, né? Porto Alegre. Então o Patas Pra Que Te Quero... E o Patati e o Patatá não tem nada a ver? Eles não ajudam. São esses palhaços que jogam os cachorros lá das merda. Nunca mais assisto. É o pai do Fabiano, é um palhaço. É um parafuso esse palhaço aí. O Patas Pra Que Te Quero é um projeto muito interessante porque eles vão lá e eles têm uma matilha. São 12 cães do abrigo que eles tiram das baias, das casinhas que eles estão e levam a passear. Tem o meu amigo Lúcio que faz isso. O Lúcio faz isso. Os cachorros levam, ele passeia até 12, ele é magrinho e quando vê o Lúcio tá... Quando vê, ele tá sendo arrastado. Então ele socializa os bichos, então ele ensina o animal a caminhar, ele ensina o animal a ter... E tem que ensinar o Lúcio a caminhar também, né? Eu tenho um recado com a mulherada aí. Com mulherada? Sim, não. Com mulherada. Cortou no meu. Não, a verdade. O assunto aqui é o Lúcio. A mulherada é a cadela, por acaso. Se você tá procurando um companheiro que fica ao seu lado sempre... Que seja fiel. Adote um cachorro. Procure macho, entendeu? Que seja fiel. Vai lá, adote um cachorro e já era, né, Jéssica? Que ame você incondicionalmente, né? Que seja fiel, que esteja sempre do seu lado. É isso. Que tu escuta e não faz nada, né? É. Aí tu pega um mudo. É, isso aí. E lá dentro da população canina tem casais, assim, relacionamento... Mas isso vai chegar pro próximo bloco, pro próximo bloco, que vamos a um intervalinho agora e depois já voltamos com mais ama. Aê. Aê.